MÚSICA 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 Ok, 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 hoje é terça-feira, 21 de julho, já estamos na segunda quizena de julho, né rapaz, olha, tempos atrás tudo era férias, né, hoje sem aulas presenciais, marcada para setembro, nós temos uma incerteza, mas graças a Deus parece que a vacina contra o Covid vai ser testada agora em setembro, viu, graças a Deus, graças ao bom senhor, eita que nessa terça-feira nós estamos chegando aí, para que você possa tomar conhecimento através da TV Guará, que nós estamos cada vez mais vivos, através do nosso Facebook, do nosso Instagram, através de todas as nossas redes sociais e sempre vestido de Petros, olha aí, ó, olha a moda masculina de Petros, um shopping momental, não é não, Lúcia? Não é não, meu amigo Austin? E também lá no Shopping Bira, não é, Pablo, aí na cidade de Imperatriz, não é não? Olha, você sabe que você pode pegar o celular e pelo aplicativo www.portalguará.com.br, você assiste o nosso programa ao vivo, várias pessoas nos Estados Unidos, na Europa, nesse mundo inteiro assistem o nosso programa, quero dar um abraço para minha amiga Vanessa Maciel, aí na Flórida, nos Estados Unidos, não é não, que está sempre ligadinho com a gente, tá bom? Olha, eu fico muito feliz, saber que o Tribunal de Contas da União liberou a duplicação da estrada São Luís Miranda do Norte, BR-135, onde o asfalto tem quase um palmo de altura, não é não? É o exército brasileiro, o batalhão de engenharia fazendo esse asfalto com o aval do presidente Jair Bolsonaro, não é não? E com o aval também do senador Roberto Rocha, viu? O senador Roberto Rocha está com a bola toda, menino, com a bola toda aí com o presidente da República, pode esperar que é o candidato aqui do colete, ó, do presidente e o governador do Maranhão, pode esperar que isso aí está definido, teve na cidade de Imperatriz, vai, já disse que vai, que vai conseguir a duplicação de Imperatriz, a Sailante, a Sailante Imperatriz, aquela estrada tortuosa, né? Grande abraço, nosso querido senador Roberto Rocha, nome forte, nome pesado, né? Coisa boa, né? Olha, aí na cidade de Caxia, da princesa do sertão, o Fábio Gentil está com um ibope todo aí na cidade de Caxia, né? Provavelmente, dizem aqui os blogueiros, os entendidos em política, né? Que é difícil ganhar o Fábio Gentil aí na cidade de Caxia. Vamos ver se o fato acontece, né? E a cloroquina, vocês lembram, nós vamos mostrar pra você, a Tainara G vai colocar, colocar não, já colocou no nosso programa semana passada, aquela pernambucana dizendo, vai nascer muita menina com o nome de cloroquina. Caiu, caiu a busca nas farmácias e drogarias, cloroquina, não estou mais atrás da cloroquina, né? Eita, meu amigo, vestígio de boa lembrança dos nossos bondes, mandaram aqui os bondes, né? É o preço do progresso, mas vem aí o VLT, né? A obra do Arassagir está lá, tocando pra frente, vai passar pelo olho d'água e diz que vai chegar até a litorânea. Vamos torcer, né? Para que o VLT possa matar a saudade dos nossos bondes no passado, né não? Dos trilhos, né não? Eita, atenção galera da corrupção, atenção corruptos, olha o Brasil, meu irmão, o cc-ministro Paulo Guedes disse assim, eu só saio aqui na bala ou então de uma doença que não vai acontecer nada com o ministro da economia, ele não sai daí, tem um papel a cumprir. Privatização do país todo, privatizou, meu amigo, aí a coisa muda de configuração, né não? Então, uma outra notícia para os corruptos, olha, quem meteu a mão no erário público está com rota de 50 e de 100, né Tainara Gênesis, não está? Sabe o que vai acontecer? O presidente da república está mudando a cor das cédulas agora, de 50 e de 100, e tem um ano para você trocar. Então, dinheiro roubado, dinheiro que continua guardado, o cara vai ter que durante um ano ter que aparecer para mudar a cor, porque tem que fazer a abordagem de todos os lados para que os corruptos acabem sem dúvida nenhuma, ficando assim numa encruzilhada, no mato sem cachorro. Tem que ser assim esse país, se não for assim, não aguenta. E tem que ser assim, tem que ser desse jeito para que as coisas possam funcionar. Eu quero mandar um grande abraço a meu amigo, meu amigo Marquinho, aí da Exótica Diniz, né? Olha, são quatro franquias, Maiobão, São Zé de Ibamá, Cidade Operária e Parque Vitória, não é não? R$ 299,00 é um óculos que você pode adquirir até 10 vezes no cartão, e sem dúvida nenhuma você pode também participar do aniversário da Exótica Diniz comprando. E agora é o aniversário da Exótica Diniz. Eita, muita festa! Você vai ver o VTzinho que a Tainara vai jogar. Ô, 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 Otica Diniz, mais um ano, né, Arione? Grande abraço a todos vocês aí das Oticas Diniz, é muito legal a gente falar isso aqui, tá? Tá feliz? Vem pro aniversário Oticas Diniz. Armação mais lentes multifocais por 10 de R$ 9,90. E você ainda concorre a centenas de prêmios. São dois sorteios por dia. Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Olha, vejam bem aqui, o Brasil levou 4 meses para chegar a 1 milhão de pessoas infectadas E bastaram somente 27 dias para esse número dobrar, mas é só infectada As mortes realmente diminuíram, você tem que ter cautela e caldo de galinha Não fazem mal a ninguém, você tem que ficar em casa quando puder E não tem negócio de idade de 70, 70, 50, 40 não Esse Covid aí, mas graças a Deus parece que a vacina vai ser testada agora em setembro, né? Louvado seja o Senhor, louvado seja, né não? Eita, uma notícia muito interessante, muito interessante aqui Para todos nós que pensamos na economia do nosso estado, olha aqui, ó Acaba de ser instalado a base de distribuição de combustível no porto do Itaqui Olha, presta atenção aqui, ó O terminal da Raizem, com capacidade para movimentar 1,5 bilhão de litros de combustível Reduzirá custos de logística e beneficiará os estados do Maranhão, do Piauí, do Pará, do Tocantins e Mato Grosso Esse é o nosso porto Itaqui, o maior calado, o segundo maior calado do mundo, né? Primeiro é Roterdã, né não? Isso é uma coisa bacana E a Internacional Marítima, como é que está aí? Beleza? Internacional Marítima aí por esse país afora, né não? São Paulo, Rio de Janeiro, fazendo com seus fagboats maravilhosos Atravessando a Ponta da Madeira até Alcântara para a Baixada, né não? E as Casas Vidal, Casas Vidal, 50 anos de história Salve a Casas Vidal, 50 anos de história maravilhosas as Casas Vidal, né não? E o nosso Selma, o nosso Selma, rapaz, quando eu penso no visual de dó Universidade é Selma, Universidade é Selma, né não? Obrigado Mauro Fecuri pela máscara escrito Selma, né? Amanhã a gente vai mostrar essa mascarazinha maravilhosa com essa marca do Selma, né não? Um abraço ao doutor Sérgio Tavares, diretor financeiro A doutora Ana Lúcia Fecuri, o Selma cada vez mais com suas alas presenciais E a gente volta daqui a pouco, não saia daí Porque nós temos hoje também, sabe o que? Daqui a pouquinho a Cristina Greime, né Tainara? A Cristina Greime com um VT falando sobre os senadores do Maranhão Foram dois, a Elisiane Gama e o Everton Rosa que votaram Contra o projeto de saneamento básico do Brasil Você vai ver o depoimento de uma jornalista totalmente competente Agora você decide, tá? Volto já Estamos de volta nesta terça-feira maravilhosa 21 de julho Olha, como eu falei ainda há pouco A nossa companheira Cristina Greime, da Gazeta do Povo Ela nos mandou um vídeo que fala sobre os 13 senadores Que votaram contra um projeto de saneamento básico Isso é um absurdo Dentre eles, dois do Maranhão O Everton Rocha e a Elisiane Gama Isso é um absurdo Julguem, julguem, tá? Que é muito importante saneamento básico É um projeto que vai, que tá previsto para ser concluído até 2030 Por aí, 2031 Para gerações futuras, não Para acabar com esses esgotos a ser abertos Um absurdo isso daí Mas você vai conferir Só o senador Roberto Rocha votou a favor, tá? Essa aqui é a grande verdade É incrível que ainda tenha político que convence eleitor Com discursinho de que é a favor dos pobres Mas na hora em que pode resolver um problema grave Que só atinge quem é pobre Vota contra Eu sou a Cristina Greime, o colunista da Gazeta do Povo E hoje vou falar sobre os 13 senadores Que foram contrários à nova lei de saneamento básico no Brasil Que promete levar água encanada e rede de esgoto a praticamente todo o país em pouco mais de 10 anos Até 2033 O projeto chamado de novo marco legal do saneamento básico faz parte da agenda do governo de retomada econômica após a pandemia Porque vai atrair investimentos para todos os estados e gerar obras e empregos em praticamente todas as mais de 5.500 cidades brasileiras Mas já era um projeto que estava em discussão muito antes da pandemia Foi aprovado agora, mas não é de hoje que o governo tinha esse projeto Aliás, essa é uma discussão de décadas Mas foi aprovado finalmente o marco legal do saneamento básico brasileiro E o mais importante é que ele vai chegar às populações mais carentes Vai atender justamente os mais pobres que até hoje não tem água encanada em casa E nem recolhimento e tratamento de esgoto E o mais curioso é que 13 senadores foram contra esse projeto É importante a gente saber quem eles são e de onde são Para alertar todo mundo que a gente conhece nesses estados que eles dizem representar Para não dizerem que eu não expliquei por que esses 13 senadores se dizem contrários ao projeto A questão é ideológica, eles acham que só o estado pode fornecer saneamento básico para o cidadão Mas já está mais do que claro que sozinho o estado não consegue atender essas necessidades mais básicas Especialmente da população mais carente, ou porque não quer mesmo Ou por má gestão das empresas públicas Fato é que até hoje metade dos brasileiros ainda não tem coleta e tratamento de esgoto E 20% até hoje não tem água encanada em casa E de que partido são esses 13 senadores? Vai pensando aí que eu já trago a lista O importante é você saber desde já que eles colocaram a ideologia acima do interesse das pessoas Da população, por se dizerem contra o capitalismo, as empresas privadas, a burguesia, sei lá Eles preferiram votar contra o novo marco de saneamento básico do Brasil E isso mesmo sabendo que a lei prevê que a iniciativa privada possa entrar na concorrência com as empresas públicas Ou seja, diante de uma licitação vence quem apresentar o menor preço, o melhor projeto E se comprometer a fazer as obras e entregar dentro do prazo Antes de dar a lista, deixa eu explicar um pouquinho mais detalhadamente o que foi aprovado pelo Senado E que já tinha sido aprovado pela Câmara Porque talvez você não tenha acompanhado esse assunto Ele é mesmo desinteressante para quem não vive esse drama da falta de água e do esgoto a céu aberto Mas ele é muito importante O novo marco legal do saneamento básico amplia a participação de empresas privadas no setor No fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto Não é que ele só permita empresas privadas fazendo isso Ele permite que mais empresas privadas participem dessas obras e da prestação desses serviços A nova lei acaba com aquela obrigação que os municípios tinham de contratar necessariamente a empresa estatal de saneamento do estado Atualmente, 94% das cidades brasileiras tinham vínculo com a empresa estatal de saneamento E só 6% com o setor privado Isso vai mudar e é bom para a sociedade Concorrência gera preços mais baixos e serviços melhores A nova lei inclui metas para prefeitos e governadores atenderem praticamente toda a população com esses serviços É a chamada universalização dos serviços Até o ano de 2033, 99% das residências precisam ter água encanada E 90% delas ter o esgoto recolhido e tratado Ou seja, quem está nascendo hoje em 2020 em áreas com esgoto a céu aberto e sem água nas torneiras Já vai chegar na adolescência vivendo uma situação completamente diferente É uma geração no máximo para a gente ter essa nova realidade no Brasil E não é só dignidade chegando às pessoas mais carentes, é saúde Como eu disse, 13 senadores, todos de esquerda, votaram contra o projeto São aqueles que acham que tudo, absolutamente tudo, tem que estar na mão do Estado Criticaram, disseram que a água estava sendo privatizada, fizeram aquela gritaria, não se renderam Mas alguns colegas de partido votaram a favor do marco legal de saneamento básico Porque se renderam ao óbvio Ele beneficia justamente quem mais precisa A população mais carente que está nas periferias das grandes cidades ou em áreas rurais isoladas Aquelas pessoas que até hoje não tem água encanada e nem rede de esgoto Essas ficavam esperando o Estado chegar até elas e nunca viam as promessas realizadas Os 13 senadores que queriam que tudo continuasse como era São Sérgio Petecão, do PSD do Acre Randolfe Rodrigues, da Rede do Amapá Messias de Jesus, Republicanos de Roraima Paulo Rocha, do PT do Pará No Maranhão foram dois senadores Elisiane Gama, do Partido Cidadania E o Everton Rocha, do PDT Rio Grande do Norte também teve dois dos três senadores votando contra o saneamento básico São o Jean Paul Prates, do PT E a Zenaide Maia, do PROS Paraíba Veneziano Vital do Rego, do PSB Humberto Costa, do PT de Pernambuco Esse já foi ministro da Saúde e votou contra o saneamento básico Rogério Carvalho, do PT de Sergipe Jax Wagner, do PT da Bahia E Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul Perceberam algo aí? A primeira coisa que chama a atenção são os partidos dos 13 Seis são do PT, seis senadores do PT Justamente o partido que diz ser o mais preocupado com os pobres Com os carentes, com os necessitados, com as pessoas humildes Os outros senadores são um de cada partido Rede, PDT, PSB, PSD, Republicanos, Cidadania e PROS Alguns desses são do chamado Centrão Mas PT e PDT são clássicos da esquerda Que simplesmente ignoraram a população que eles dizem representar Os pobres, os humildes, os carentes, os que moram na periferia Aqueles que não tem água tratada, água limpa para beber Nem para cozinhar ou limpar a casa e as roupas Que até hoje não tem rede de esgoto Não tem o esgoto tratado, recolhido Pois essas pessoas, elas não estão preocupadas com ideologia Elas se preocupam com dignidade, com saúde e com o mínimo de conforto Tem uma outra informação chocante nessa lista Os estados que esses senadores representam Tirando Paulo Paim, que é do Rio Grande do Sul Do PT do Rio Grande do Sul Todos os outros são do Norte ou Nordeste Justamente as regiões que mais precisam de saneamento básico Eu fiz questão de buscar no IBGE as estatísticas oficiais São 76 milhões de brasileiros que ainda não têm acesso à rede de esgoto 76 milhões Desses, 46 milhões, o que representa 63% 46 milhões são nortistas ou nordestinos Ou seja, pessoas do Norte e do Nordeste As que mais precisam de água tratada e rede de esgoto São representadas, entre aspas Por senadores que votaram contra as obras de tratamento de água e esgoto Eu sinceramente gostaria de saber o que esses senadores vão dizer na próxima campanha Atenção eleitores do Acre, Amapá, Roraima, Pará, Maranhão, Rio Grande do Norte Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia e também do Rio Grande do Sul Tem senador de vocês que prefere que a população continue com esgoto a céu aberto E bebendo água sem tratamento, sem chegar até as torneiras das casas E eu abro o olho dos eleitores do Maranhão e do Rio Grande do Norte Dos três senadores de vocês, dois foram contra o marco legal do saneamento básico Vão continuar votando neles? Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe Te espero no próximo vídeo Olha, eu quero mandar um grande abraço ao doutor Hélio Noleto Grande Hélio Noleto, não é não? Hélio Noleto tá lá no exterior E me confirmou hoje que vai estar aqui na Biolese na primeira semana de agosto, não é não? Aplica aquele seu botox pra você ficar bonita, não é não? Eita Hélio Noleto! E a nossa predileta móveis planejados A nossa predileta móveis bolado pelo meu amigo Carlos Fica lá no Anil, uma loja de quase 30 anos de história Você vai conferir nessas imagens, faça sua cozinha, o quarto do seu filho Tudo que tem direito Agora você pode ligar para o telefone 8834 8027 Você liga e diz, é da predileta? É Eu tô vendo aqui no Zé Cirilo, na TV Guará e nas redes sociais E nós estamos com dois programas, viu? Um na TV Guará, de duas às três Com uma reprise na manhã às seis horas E para as redes sociais, sabe? Tá bombando os programas, um diferente do outro Aí você vai lá, 8834 8027, tá bom? E aloca bem, meu amigo Romero Renan Guimarães Rosa, não é não? Grande amigo, né? Grande abraço, meu amigo Centro Elétrico, não é não? Meu amigo Gonçalves, grande abraço a você Amigo Gonçalves, você mora aqui desse lado, ó No coração Centro Elétrico, Coamba, Guajajara e São Francisco, não é não? Isso é bom que se diga em alto e bom tom Os amigos são coisas de Deus, coisas importantes, não é não? Para que nós possamos ter uma vida melhor E o ator César Boaz, do Pão com Ovo Você acha que essa peça Pão com Ovo faz sucesso no Brasil? No mundo Milhares e milhares de seguidores Visualizações diárias, não é não? Parabéns do César Boaz, tá saindo de cena, né? Os seguidores cada tá saindo de cena por enquanto, não é não? Saiu de cena para ceder lugar a sua personagem da comédia Pão ovo Eita, assim como Adeilson Santos, não é não? Os seguidores no Instagram que crescem pra lá de progressão geométrica Olha o peça maravilhosa, meu amigo Pense numa peça que tá fazendo sucesso É a peça aí, sem dúvida nenhuma, do nosso querido César Boaz Do Adeilson Pão com ovo, não é não? É muito legal o Pão com ovo Ora, mais uma vez, eu volto a comunicar à Prefeitura de São Luís Que a Praça do Sol, aqui na Ponta da Areia Está cada vez mais despedaçando Já aconteceram acidentes Ela tá desmoronando aqui na Praça do Sol, viu? Peço até o jornalismo da TV Guará Que venha ver a nossa Praça do Sol Que tá cada vez mais cheia de problema Então tá na hora da gente mudar essa história, não é não? Tá na hora, não é não? Da gente mudar essa história Olha, você vai conferir aí Vídeos e vídeos que nós temos aqui Para mostrar pra você Nós temos um vídeo do nosso artista prático É do Newton Que pintou o retrato da Ana Maria Braga, né? Também tem um vídeo aí Do doutor Carlos Humberto, né? Oftomologista, não é não? Boa tarde, Zé Cirilo Boa tarde pra você Boa tarde para seus telespectadores da TV Guará E para seus seguidores aí nas redes sociais Você me perguntou o que é Catarata Catarata é a opacitação de uma lente natural que a gente tem dentro do olho Quando a gente é jovem Ela é transparente Então a gente enxerga normal Com o passar do tempo Ela vai perdendo a transparência Vai opacificando E é isso que gera a Catarata E a pessoa passa a enxergar em passado O único tratamento para a Catarata É a cirurgia Você tem que fazer a cirurgia para tirar a Catarata E no lugar da Catarata Implanta uma lente Com os aparelhos modernos E com as técnicas modernas A cirurgia hoje é feita com anestesia local Só com alívio O paciente já sai com o olho aberto A recuperação é rápida Dois, três dias você já pode voltar às suas atividades normais E já tem lente até para quem não quer usar óculos Então o paciente quer operar a Catarata e não quer mais usar óculos É possível Tira a Catarata Implanta uma lente dessas bifocais ou trifocais E além de ele passar a enxergar Ele deixa de usar óculos É assim que é feito o tratamento da Catarata atualmente Um abraço a você e seus telespectadores E até a próxima E lembrando que toda sexta-feira nós temos a nossa agenda cultural Mó sucesso né gente E a Joana Dark com as suas peripécias De vez em quando tem uma matéria aí Da nossa querida Joana Dark Era uma coisa muito boa E eu quero mandar um abraço para o pessoal da Fazendinha da Raposa Não é não? Minha amiga Lúcia Fazendinha da Raposa é um paraíso tá? É um paraíso do céu aqui na terra Rapaz lindo lá Tive lá sábado Numa esticadinha Aquele lago lindo Aquela comida maravilhosa Aquela galinha caipira Não é não? Aquela enxova sensacional Esse é o sucesso da nossa querida e amada Fazendinha da Raposa Um local lindo, bonito, aconchegante Onde você pode se hospedar e ficar em paz com o seu coração Isso é muito legal né? Casas Vidal mais uma vez 50 anos de história não é não? Você sabe que a Casa Vidal tem essa história linda e maravilhosa Para que você possa curtir as coisas boas Vai dar um presente para alguém? Então é Casas Vidal Não tem nenhuma dúvida que é Casas Vidal E no sábado passado né? Na madrugada um camaro branco Rompeu ali a avenida dos africanos né? Parece que perto da ponte caiu quase caiu numa vala Não vou julgar porque não sei qual foi o motivo Pode ter sido um defeito mecânico né? Mas por pouco condutor não pagou caro né? Por causa disso daí que nós não queremos isso Queremos que na verdade as pessoas andem com paz Trafeguem com tranquilidade nos retornos Não discuta no trânsito Não é bom discutir no trânsito Porque discussão em trânsito tem levado a morte Se é uma coisa realmente que nós não queremos Ninguém se sente bem discutindo de trânsito né? É só dar para a radiola de quem vai Sem dúvida nenhuma buscar Quem sabe uma confusão Que na verdade só dá em problema tá? E eu sempre na minha vida tive na minha cabeça um pensamento Só entre numa confusão se você for tirar proveito dela Se você não for tirar proveito de uma confusão Não entre em confusão Confusão não leva a nada Discussão Nada Agressões Não leva a nada Então na verdade Só entre numa confusão se você tirar o proveito dela E olhe lá Se você conseguir tirar Essa é a grande verdade tá? E como é que está a história da boca de lobo aí na cidade de Barreirinhas? Como é que está? Nós mostramos aqui uma imagem do esgoto que cai dentro do rio preguiça Lá na área da praça principal da nossa querida cidade de Barreirinhas Esgoto a boca de lobo com dejetos e colo e colo e fecais Isso é um absurdo isso daí Na cidade de Barreirinhas Aí fico discutindo É a prefeitura que tem que fazer É a caemba que tem que fazer Afinal de contas não importa Falta as pessoas sentarem a mesa e discutir O turismo todo O turista todo tá vindo Tá vendo essa história aí Dessa boca de lobo Caindo com esses colo e colo e fecais aí Mandando aí para o rio preguiça Aquilo que na verdade É muita gente E os barqueiros que ficam com aquele odor horrível ali Naquela praça lá Entendeu? E a praça tá precisando também de uma reforma Tá ok? Fiquem sem dúvida nenhuma Com a nossa querida e amada TV Guará Sempre assistindo a programação local A Música Toma conta de mim A Música Fala da Música Fala da Música Fala da Música Batista Lima A Música Sou pra se apaixonar Vem a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Enche nossa cama, solta a palco por você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração Vem no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou Todos meus olhos da nossa cama O desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer Canta minha natal é rir, ela é jovem, gente Canta minha natal é rir, ela é jovem, gente Vem do ser que dá-me a mão Vem do ser que dá-me a mão Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não perde a vontade Você tá doendo em mim Toma conta de mim Me ajude a viver Eu te juro, Tati, se te esquecer Essa Pra você que tem alguns defeitos, alguns erros Respeite o meu Seu repertório de desculpas eu conheço bem Quando ele acaba você tenta inverter a culpa Sem argumento a saída é levantar a voz E dizer que não quer discutir Dos seus erros eu garanto que o pior É achar que eu vou sempre estar aqui Sábado à noite você pode achar Mil bocas pra te consolar Mas quando chegar o domingo à tarde De mim vai lembrar e vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer voltar Eu não vou mais Não vou mais Sábado CRJ La 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 la